E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, desça a moral pra nós, se inscreva, deixa o like, compartilha o nosso conteúdo. Se quiser dar uma força ainda maior pro nosso canal, o Pix está rodando aqui embaixo da tela, que é lojacanaldonegão.com. lojacanaldonegão.com. E aí, Neguinho? Eu vou te contar a história aqui de um motorista que ficou muito puto da vida e abandonou um ônibus cheio, cheio de gente lá na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Porque eu vou falar depois do parceiro, né? Demorou. Vou contar a história pra vocês direitinho, mas acho que ele deve ter ficado puto por causa do Fiuk lá, o filho do... Ah, o Fiuk foi o primeiro dia de rolê dele. O filho do Fábio Júnior, 32 anos, a primeira vez que entrou no ônibus, ele falou, mano, quer saber? Deve ser da hora ser boy. Partiu casa. Deve ser da hora ser boy. Vou contar essa história pra vocês aqui direitinho. Trinta segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Fabão, o canal Fábio Canuto. Esse daqui é o canal que vai falar pra você de reflexões baseadas nas escrituras, ou seja, são reflexões baseadas na Bíblia. O Fabão, ele pega o seu dia a dia aí, coisas boas e ruins que acontecem com você, e te mostra como que você pode melhorar aí, baseado no que está escrito na Bíblia. Peço pra você que dê uma chegadinha aqui no canal do Fabão. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Fabão? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí? Vamos direto pra esse videozinho, Alessandro? Bora. Correio Brasiliense, aqui a matéria, mas tá rodando aí a internet esse vídeo. Motorista abandona o ônibus cheio na Avenida Brasil e vai embora em outro ônibus. O Alessandro vai mostrar aqui o momento que aconteceu, foi ontem, não, aliás, ontem não, foi na quarta-feira que aconteceu isso, dia 26. Deixa eu ver esse moment, esse moment aqui, onde o motorista... Motorista era da linha 397, o pessoal fala no chat aí se alguém conhece essa linha. Como é que é? Candelária, Campo Grande. Campo Grande, viação, transporte, Campo Grande. Não mandou o link certo não, mano. Vê se você tava nesse ônibus. Mandei, mano. Vou te mandar a matéria, então, se não abrir, tá? Aham. Peraí que eu vou mandar a matéria pra Alessandro, que na matéria tem um link, que é uma cena assim, bizarra, né? Vai, amor. Aí. Sei que ele tava, acho que alguém do ônibus começou a discutir com ele, eu já vi motorista dizer que vai parar o ônibus porque tem uma mulher grávida em pé, porque... Já pegamos vários. Né? Grávida, mulher com o bebê no colo, agora ele abandonar, assim, ele tá discutindo com o pessoal é a primeira vez. Olha só. Foi no áudio aí, vamos ver. Ó, o motorista saiu do ônibus, o motorista te disse que ele tá aqui, ó, que ele tá aqui, ó. Cheio. Cheio. Ele deu tchau e pegou o outro ônibus. Meu Deus! E ele falou, meu nome é tchau. Eu acho impressionante que no Rio de Janeiro o nego pega o busão sem camiseta. O cara entrou sem camiseta? Ó, 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 o nego aqui sem camiseta, ó. Não pode, aqui em São Paulo. Não, tá tipo o bebê, ó. Como é que você pega o busão sem camiseta, mano? O motorista saiu do ônibus, o motorista te disse que ele tá aqui, ó, que ele tá aqui. Ó, 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 ó. É aqui! Não, ele tá de camiseta. Tá nada, ele tá sem camiseta. Cheio. Ele deu tchau. E pegou o outro ônibus. Meu Deus! Meu Deus, Tão Salvo! Ele foi parado. É isso. Mano, o certo era alguém já pegar a chave e falar, então demorou. É. O certo era alguém. Zóia! Cada um vai levando até seu ponto. O ponto aqui, rapaziada, próximo. Eu já vi passageiro ensinar pro motorista o caminho do ônibus. Várias vezes. O caminho, porque o motorista é novo, né? Eu mesmo já fui um. O cara vai ensinando até onde é o lugar dele. Porque a empresa fala assim, ó, hoje você vai substituir o Tião. Aí o Tião faz o quê? O Tião faz Cidade Tiradentes, metrô Guilhermina. Aí o que que acontece? Porque ela fala, mas mano, eu nunca peguei esse... Nunca fiz essa linha, né? Nunca fiz essa linha. Ah, mano, alguém te ensina lá, mano. Você pega, sai do terminal e vai andando. Tá ligado? Aí eu já peguei, sério mesmo, mano. Eu também, valeu. Só que eu falei pro motorista. Ele falou, ó, mano, é meu primeiro dia aqui. Vai me dando um salve aí pra onde tem que viar. Eu falei, sérião? Ele falou, sérião, mano. Eu falei, mas eu vou descer em Guaraná, às vezes. Ele falou, não, lá eu pego o outro que tá querendo. E assim a gente vai até chegar lá. Eu falei, mas e o cobrador? Ele falou, é o primeiro dia dele também. Os caras jogando nós dois aqui. Então, vambora, nego. Aí eu fui pulando, dando pra ele, velho. Ó, segue por aqui, por ali. Aí eu falei, ó, segue aqui e tal. Aí chegou em Guaraná. Eu falei, ó, é nóis. Ele falou, aí, não precisa passar cá pra cá não, cara. Aí desce aí na frente aí que você deu um salve. Aí desci pela frente. Segundo relatos, o motorista estaria sendo hostilizado por passageiros. Devido ao fato do ônibus estar cheio, ele continuou. E ele continuava parando nos pontos seguintes para atender aos demais usuários que aguardavam pela linha. Acho que assim, isso, essa treta, todo mundo já viu. O ônibus cheio, o pessoal quer que o motorista vá embora. Tipo assim, o motorista tá cheio, vai embora. E o motorista vai parando nos pontos. E aí esse cara tava fazendo isso. O pessoal começou a brigar com ele. Ele ficou puto, desceu e falou, meu nome é tchau. E aí o que aconteceu, meu? O Correio Brasiliense ligou, entrou em contato com o sindicato das empresas de ônibus. Eu acho que isso aqui mais ferra o motorista do que, né? Do que o próprio povo puto com ele. Os caras não estavam nem sabendo o que tinha acontecido. Entrou em contato com o sindicato de empresas de ônibus que disse que a empresa vai apurar o ocorrido e tomar as providências cabíveis. Nossa. É isso. Não, a Lídia tá falando ali, ó, aqui pode tudo. Inclusive socar a cara do motorista. Talvez por isso ele saiu, pra não apanhar. Nossa. Porque o povo é... Que louco, mano. Complicado. Aqui em São Paulo é diferente. Vou te falar a real, viu, mano? O motorista só com a sua cara. O motorista só com a sua cara. Se é lotação, a probabilidade dele ser... É muito grande, tá ligado? Se ele é motorista e tá privado, de busão, de busão, ele só é um cara já, mano. Os motoristas daqui são folgados. Os motoristas daqui, agora, o céu de lotação... Os nossos motoristas, mano. Aqui a gente não leva um com o motorista, não, mano. Nem com o motorista, nem com o de lotação. Principalmente com o de lotação. Aqui, no máximo, você arruma com o cobrador. De busão, que o de cobrador, de lotação, você não arruma também, não. Os cobrador de lotação também não arruma, não. Porque vai saber, né? Meu Deus. Vai saber, filha. É um cabradinho, né? Antes de finalizar, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. É, isso se ele acelerar, né? Fora, OBS. Aí, agora vai. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Prata da Casa, aqui, o Alessandro Santana sem filtro. Esse que é o canal que eu gravo fora aqui dos estúdios, certo? A moda antiga, às vezes no parque, às vezes lá na parte que ainda tem o de sucata, às vezes dentro da perua. Peço pra você que, por favor, venha aqui no canal Alessandro Santana sem filtro. Vem nesse último vídeo aqui, ó, mais um ministro de Lula subiu a maré. Quem será que é esse ou essa, ministra? Faz um comentário, pois assim eu posso fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal desse negro lindo? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis.